O que é o Flavão? Tudo bom? Obrigado Obrigado, graças a Deus Mano Paulistano Aperta lá Vai Vai, vai Lucas Frente agora Frente agora Frente, frente, frente É sua, vem, vem, vem Foi? Isso aqui não tem entrada para espanhol? É... acho que não É... o que é? É... o que é? O que é? O que é? O que é? É de 18. 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 Barca aí, já. Barca aí. Aí, já ganhou. Vai lá, Lucas. Deixa a Luquinha. Ei, forte atacante. Pé de lá. Guilherme. Guilherme, no corredor. Lá, no corredor. Ó o Guilherme lá. Bate, Yuri. 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 Ajeita o golpe e bate no gol. Você, Léo. Tá marcado, Léo. Pode arrombar. Pode arrombar. Boa, Léo. Boa, Léo. Levanta, levanta, Léo. Vamos. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. É, eu gostei aqui. Excelente, Davi. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Vai, cara. Ó. Vem, cara. Tá bom. Tá bom. Excelente. Vai marcar. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Eu falo pra ele que ele filó tava ali, ele fala que é muito bom. Tira, Gabi, vai lá, Gabi, vai lá. Não, não. Vai, Lúcia, vai, Lúcia. Ah, é mesmo, é mesmo. Pode parar. Não, não. Ah, não, é do 15, pô. O gêmeo, é do 15? Não, acho que é do 17. Só se é novo, só se é novo. Bora, bora, Natan, vai, Natan. Você fica no ganho de noquilo, né, Natan. Gente, vai lá. Vai, cobrou pra você. Não, não, vai, 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 vai. Ô, Lucas, vai pra área, meu filho. Ei, Léo, Léo, tá bom aí. Vai, Lucas. André. Vamos, o 17,-20. Vai, Natan, vai, Natan. Amém. 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 Aqui vem! Davi, bate pra você! Bate você, ela falta! Deixa o Davi, hein! Vem! Lucas! Lucas! Lucão, recupera aqui! Recupera mais! Vem! Vem, Lucas! Você fica lá! Lucas recupera! Lucas! Tossa no 5, Lau! É! Davi, vem no meio aqui do campo! Vem! Tô no 5, Lau! Que vai vir! Vai vir! Vai vir! Vai vir! Vai vir! Tá indo aí, não! Vem! Maravilha! Está indo! E vamos lá! Tem um pão... A gente vai ficar lá! Gente! Mas não para mim, cara... Ele me desculpa! E vai vir! O Davi! É paulada! nao no vai cair Tá doido, os caras não querem dar o impedimento deles Tá maluco Vai, 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 vai Vai, Nandê Vai, 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 vai Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.